Atenção, atenção para os sete erros ou sete pecados, demitir Aguirre, vender Paquetá no meio do campeonato, a troca do Zé Ricardo para o Alberto Valentim, Cruzeiro e Grêmio que largaram o campeonato para jogar os outros torneios, Corinthians que apostou em Loss e Jair Ventura, demitir Tiago Largue e a contratação do guerreiro pelo Internacional. Vamos, como que a gente lista, o número um é o pecado mais pesado, então vamos começar de baixo para cima, o mais leve, o mais levinho, o mais levinho para vocês, o mais sutil daqui, qual foi o pior erro, o pior não, o erro mais leve, o menor dos sete erros. Pode começar, Gustavo. Difícil, hein? Eu já pensei lá embaixo, eu dei uma lida antes e falei, ó, é difícil. Marra, já pensou? Eu acho que aí foi um erro tentando acertar e com toda precaução na hora de fazer um contrato, né? Então eu acho que é a contratação do guerreiro. Contratação do guerreiro. Tudo bem, vai, esse pode ser o sétimo. Você está de acordo? É, não teve tanto efeito para o Inter no campeonato, né? É. Até porque o Inter, terceiro lugar confirmado no campeonato brasileiro. Sexto. Cruzeiro e Grêmio que priorizaram outros torneios. Zé Ricardo, a troca do Zé Ricardo para o Alberto Valentim, vender paquetá no... O Flamengo vendeu paquetá no meio do campeonato, demissão do Aguirre. Para mim, apostaram em Loz e Ventura, porque a aposta no Osmar Loz era natural. E a escolha do Jair Ventura seguiu um perfil de ideia de futebol dentro do clube. Apontar agora, depois dos resultados obtidos, é fácil. Falar que foi um erro agora é fácil, porque os resultados foram ruins. Mas, de novo, repito, o erro maior talvez tenha sido a espera pela troca. Mas apostar no Loz era um movimento natural do Corinthians. A escolha do Jair Ventura seguiu uma ideia de futebol. Repito, olhar agora para o resultado consolidado, fica fácil falar que foi um erro. Mas, na época, eu não pensava assim e eu não vou mudar de opinião. Em relação ao momento da escolha, não ao pós. Por isso, para mim, Corinthians em sexto. Faz sentido. Talvez demitir o Largue, porque o momento do Atlético também já não era bom. E eu acho que o principal erro do Atlético, para mim, pelo menos, foi ter perdido o Roger Guedes. Não que o Galo tivesse muito o que fazer nessa situação, por questão do contrato do Roger Guedes, que era jogador emprestado do Palmeiras. Mas você sabe que esse é um erro visto fora de Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, a imprensa, quase toda, apoiou a demissão do Largue naquele momento. Claro que tem exceções. Naquele momento, eu fui contra. Eu acho que foi um erro. E agora? Decida. Então, mas eu tenho um outro voto também. Um voto maior. Qual é o seu voto? A questão ali no Vasco, talvez, seria até a manutenção do Valdir Bigode, que ficou como auxiliar durante boa parte do tempo. E depois, o Valentim era um nome, já, dentro do cenário, porque ele voltou do Egito. E era um nome interessante, porque ele tinha deixado uma semente legal no Botafogo, pelo menos no início do trabalho. Foi campeão e tal. Então, eu não acho que foi um erro assim também, sabe? Não tinha ido mal no Palmeiras também, no pouco tempo que teve no Palmeiras? É. E agora? Voto de Minerva é seu, né? Galo, Vasco, Corinthians. Em silêncio. Silêncio. Eu já decido tudo e pronto. Mas eu acho certo. Tá certo. Temos um acordo bom, não temos? Aí temos três problemas, mas... Aí, agora, os três grandes problemas. Certo? Certo. Cada um de um jeito. Quer o top três já? Não, o terceiro. Vamos fazer um pouco de suspense. Terceiro. Alô, João? Pra mim, vender o Paquetá. É, eu acho que ficou constrangedor demitir o Aguirre no finzinho do campeonato. Então, acho que isso é... Mas estamos falando do terceiro, não é o pior, hein? Mas, pra mim, o pior foi da forma que foi, pouco antes da eleição, a venda do Paquetá. Ou seja... Paquetá, não. Paquetá, o seu um ou três? O meu um. Não, não. O seu um, não. Estou falando do três. O meu três é que é um problema sério. Eu estou mais no largar o campeonato. Mas eu sou, filosoficamente, contra isso. Só que o Cruzeiro sabia o tamanho do elenco. É um elenco pequeno. Não daria pra ficar fazendo graça em várias competições. E o Grêmio... Poxa, o Grêmio apostou. E, assim, eu prefiro quem aposta, quem fica ali, vendo o mundo passar. E agora, então, você... Eu vou nessa. Você e você... E o Cruzeiro foi campeão. Pra mim, o número um é largar um campeonato. Justamente porque eu acho que os dois têm time suficiente pra, pelo menos, tentar o título do campeonato brasileiro. É o três. Calma. O um tem que ter um pouco de clima aqui, de dúvida, de ansiedade. O três. Vendeu Paquetá. Eu acho que... Talvez seja o três. Então, já deu essa. Muito bem. Agora, sim, vamos para o número um, então. Demitiram Aguirre ou largaram o campeonato? Eu confesso que eu tenho dificuldade. Pra mim, o primeiro é demitir Aguirre e o segundo, largaram o campeonato. Pra mim também. Também? Então, já resolvemos. Pra mim, é o inverso, mas já perdi. Já perdeu. E aí, pra mim, a questão é... Não é nem demitir o Aguirre que foi o grande problema. Demitir o Aguirre do jeito que foi, assim. Você pode, olha, final do ano, um abraço a Aguirre, foi legal, foi bom enquanto durou. Fique feliz. Seja feliz. Ou seja, o pior erro pra vocês foi a demissão do Diego Aguirre. Porque diz muito sobre a direção. E dá uma insegurança pros outros. O que me causa mais espanto no caso de Cruzeiro e Grêmio foi como foi precoce essa decisão de largar o campeonato. O Cruzeiro foi na primeira rodada. Muito cedo, muito cedo. Foi nas primeiras. É praticamente jogar por obrigação o Campeonato Brasileiro, sendo que era um campeonato com possibilidade de título pra quem quisesse. O Cruzeiro foi na primeira rodada.